O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará inaugurou a Inspetoria Regional dos Sertões de Canindé e quem vai ficar responsável pela inspetoria é exatamente o engenheiro civil Danilo Farias que conversa conosco agora, inspetor titular, preparado para começar o trabalho e durante a sua fala, doutor Danilo, o senhor falou algo muito importante que é exatamente o fortalecimento da instituição, a presença da instituição no interior do estado do Ceará. Nós viemos para somar, como já tinha falado o doutor Vitor e a questão, como eu tinha falado anteriormente, é que existem muitas obras que não são acompanhadas por engenheiros ou outros profissionais responsáveis e como a sociedade está crescendo, se amontoando muitos prédios, corre o risco se não for acompanhado por um bom profissional, se não for um bom projeto pode ruir esse prédio simplesmente e matar pessoas, como já aconteceu Rio, São Paulo vários prédios desabados, mas às vezes é o que? É só falta de acompanhamento de profissionais qualificados. Viemos para cá, para isso eu me senti muito honrado em participar do CREA, da Inspetoria justamente para a gente somar e ajudar a sociedade. Doutor Danilo, além de Canindé, o senhor terá a responsabilidade de Santa Quitéria, Itatira, Madalena, Caridade, Paramoti e Boa Viagem que são municípios que fazem parte dessa jurisdição. Atenção então voltadas, atenções voltadas para toda essa região. Todas as regiões, exatamente. Nós estamos responsáveis por mais seis cidades, então todas serão bem atendidas. Muito obrigado, engenheiro civil Danilo Farias, inspetor titular da Inspetoria Regional dos Sertões de Canindé CREA, protegendo a sociedade, valorizando o profissional.